Olá meus amigos do YouTube, aqui é o Almeida do canal R Detectorismo E aí pessoal, vamos fazer mais uma caçada aqui hoje Vou mostrar pra vocês aqui Aqui está a Ligur, prova d'água De 60 metros, uma fada de areia Vamos caçar aqui nessa lagoa hoje Um lugarzinho novo, top Show de bola, vamos ver se a gente vai achar alguma coisa aqui hoje Achar-se? Olha o Debilhoyder ali, vai procurar o Opa Olha aí Marcão, Debilhoyder Falou que ele falasse que a gente não tinha poço, olha aí O da gente é grande, viu? Vamos pra caçar Vou te ensinar com o Opa Vai ter mais uma tampa aí O cara de tampa aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá É um relógio Broder É um relógio Broder É um Cássio Broder Relógio só vai Tá parada Já tem muito tempo aqui Marca aqui é? Fala a marca não Beleza, vamos pro próximo Vou fazer um pouquinho aqui Minha tampa E o pingente Acho que é de Cobre Acho que é nem cobre O próximo Sinalzinho aqui Rauco Só aqui Mais Mais Caralho Oh Bonézinho Hum É Mais um diaz Pessoal Grande Ó Show de bola Pessoal Lampo Pronto Pessoal 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 Bonitinho Tem um sinalzinho aqui Rauco Pessoal 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 O O O Pessoal Um Próximo O que é isso? um sinalzinho bom ele tem de ouro ele é tom de ouro e cantando um sinal de um lado o rosto ae e aí e prata e aí o e aí e aí e prato é ouro baixo e aí Fiz eu dou uma olhada, beleza? Aqui, pessoal... ... ... ... Como é que se brinca? ...eixo... 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 Fala pessoal, o resultado da caçadinha de ontem aqui Vou mostrar pra vocês o que saiu Fui numa lagoa aí Saiu esse susto aqui lá na hora Eu já quebrei aqui pra ver se era ou não é Susto Saiu aqui esse relógio Já caiu aqui o negócio Esse relógio aqui, mas acho que já faz tempo que tava lá Tá tudo zoado Aí vamos aqui Anelzinho de aço Outro anelzinho de aço Anelzinho de aço O bocado de aço ontem Um anelzinho de alumínio Outro aço Outro anelzinho de aço Esse aqui com essas pedrinhas Saiu esse pingente de biju Aí aqui, ó Saiu dois gordes Dois gordes E saiu aqui essa aliança de prata com ouro baixo em cima Já testei aqui, ó Deu só uma queimadinha Depois eu vou tirar o filete Foi o ouro normal aqui Quanto que deu 3.7 Show de bola E é isso aí Mais uma caçadinha Inscreva-se no canal Ative o sininho aí Pra receber os vídeos novos aí E até a próxima caçada aí Falou! Tchau!